O site Araguaritícia esteve na tarde de quinta-feira acompanhando a reinauguração do núcleo da Defensoria Pública de Barra do Garças, que é o antigo Hospital Santa Júlia. Nesse espaço, aqui nós vamos ter atendimento não só das questões cíveis, mas também agora criminais. A Defensoria, ela exerce um papel importante que foi garantido na Constituição de também dar voz àquele que muitas vezes não tem condição de contratar um advogado, mas tem o trabalho feito pela Defensoria. E houve a unificação, porque nós tínhamos aqui em Barra os núcleos cíveis e o núcleo criminal em lugares separados, em lugares diferentes. Então a gente unificou os dois núcleos, fez uma reforma, uma ampla reforma, colocou um espaço muito mais acolhedor, muito mais digno para atendimento à população. O que é o trabalho da Defensoria para a comunidade entender melhor? Você expressa o serviço de assessoria jurídica para aquelas pessoas que não têm condições, é isso? Exatamente. A Defensoria Pública é um órgão que foi criado pela Constituição para atender aquelas pessoas que nós chamamos de hipossuficientes, que são as pessoas que não têm condições de contratar um advogado, que não têm recursos. Na Defensoria de Mato Grosso, o nosso atendimento é até três salários mínimos para renda individual e até cinco salários mínimos de renda familiar. É um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Nós estamos juntos aqui, toda a Defensoria Pública do Núcleo de Barra do Graça, cível e criminal. Estamos com um amplo prédio, a gente já estava aqui, mas foi tudo reformado, ampliado. Nós estamos agora com a infraestrutura qualificada, estamos com gabinetes especializados, de acordo com as normas, para uma escuta qualificada, um atendimento humanizado. Essa reforma, essa mudança da infraestrutura vem primeiramente beneficiar o nosso assistido. É sempre muito importante situações como essa em que a gente observa o engrandecimento da instituição pela valorização do espaço no atendimento ao público e valorização também do trabalho dos defensores públicos na medida em que o prédio comporta salas mais amplas, espaço adequado, com acessibilidade, que proporciona, obviamente, melhoria do trabalho dos próprios defensores e também favorece o atendimento da população em geral. Então, a Defensoria Pública está de parabéns. A gente queria parabenizar a doutora Lindalva, em nome dela, todo o pessoal que está trabalhando com ela aí, toda a equipe técnica aí, por a sede nova, mais aconchegante, um local que fica melhor para atender a população. A Defensoria sempre esteve ao lado daquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que realmente não têm condições de buscar um atendimento lá particular, vem aqui e é bem atendido, então é importante ter realmente uma estrutura que aconchega todo mundo. Então, está de parabéns. A gente sabe, aqui é o atendimento humanizado, é o atendimento que as pessoas mais necessitam, principalmente quem não tem o recurso para bancar a sua defesa ou para estar solicitando a justiça. Então, fico muito feliz e gostaria aqui de parabenizar todos os defensores em nome da nossa Defensora Geral. Entidades que são de extrema importância para a sociedade como um todo e a Defensoria em especial para a comunidade mais carente, porque aqui os defensores públicos atendem a comunidade carente desde que preenchidos os requisitos legais. E você vê, eu que sou de Barra do Gás, que nasci aqui e conheço a Defensoria desde que foi criada, hoje você vê um ambiente agradável, um ambiente salubre, um ambiente extremamente aconchegante, não só para os defensores e os servidores da Defensoria, mas em especial para o munícipe, né? Para aquele que precisa ser atendido, para aquele que precisa do trabalho da Defensoria. Eu fico muito emocionante hoje, nesse momento, que eu recebi a convite. E viemos aqui para a gente falar também nessa inauguração que está acontecendo nesse dia. E a Defensoria ajuda muito, sim. É claro que a Defensoria ajuda pelos nossos povos. Só precisamos mais fortalecer, mais acompanhamento sobre o nosso direito. Obrigado. Obrigado.